Foram 23 anos de carreira. O mais marcante, 1994. 18 títulos. O mais importante, o tetra. 11 camisas. A maior de todas, a 11 da seleção brasileira. 1.002 gols. Cinco deles muito especiais. O goleiro da Rússia, o Karine, disse que daquele jogo de Seul, da final da Olimpíada, ele lembra muito do Tafarel. Aí perguntaram o Romário. O Romário, não lembro dele, não. Você chegou a fazer um gol nele. Como é que você analisa essa colocação? Eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que depois do jogo ele vai lembrar. Tá na hora do gol. Bateu. Olha o Brasil. Gol! 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 Romário, 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 baixinho. Faz o primeiro do Brasil na Copa. Bateu na frente, essa é sua, baixinho. Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Gol! 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 O baixinho, Romário, partiu. Bateu. Gol! 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 Parece que tá dormindo. Parece que tá fora da parada. Daqui a pouco o baixinho acorda. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Romário! Gol! 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 Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento pra cá e olha o gol! Gol! Vai, o gol! Gol! Vai, o gol! Gol! Vai, o gol! Gol! Ativa, Romário! Bata o seu nome nesse gol! Partiu, Romário. Pé direito. Bateu. Vai, gol! Quem sabe, sabe. Quem conhece, conhece. Eu estaria representando ali mais de 150 milhões de pessoas, todo um povo, toda uma nação. Baixinho, você é um gigante, Baixinho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri